O blog Eterno Acredito está aqui com o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio. Hoje em dia é a filiação de Rafael Peçanha ao PT. José Bonifácio, nos falem sobre essa união progressista que está acontecendo aqui. Vamos ficar todo mundo aqui no plenário para a imprensa poder vir aqui para cá e a gente tirar uma foto com todo mundo. Vamos fazer o contrário aqui. Olha aqui, é uma festa da democracia. Eu vim participar do PDT, sou vice-presidente do PDT, mas qualquer lugar que tenha a festa da democracia eu estou ali presente para fortalecer. Nós precisamos é disso, garantir a democracia do Brasil que está incorrendo o risco. E a presença e a criação de Rafael, esse maluco... Pessoal do Diretório Municipal, Filabelo, Jumbo e Grão.